A gente que é nascido e criado em comunidade, na favela sabe o quanto é difícil um favelado chegar até aqui e graças a Deus eu tô aqui hoje. A gente que é nascido e criado em comunidade, na favela sabe o quanto é difícil um favelado. A gente que é nascido e criado em comunidade, na favela sabe o quanto é difícil um favelado. A gente que é nascido e criado em comunidade, na favela sabe o quanto é difícil um favelado. A gente que é nascido e criado em comunidade, no caos. A gente que é cumprida em comunidade, no caos. A gente que é nascido. O que é que é a bola? O que é a bola? Pô, tá aqui, João Pô, João Pô, João Vem? Que balanço Ó, bico Vem, igual Vem, igual Busca Ponto de baixo M Smooth Um Vem, soll Pode esperar de novo Rápido, dificuldade Então joga no limite Se entrega, nós temos sim Nós temos um grupo maravilhoso Então se entrega, porque moçada Isso tem que ser muito sério Nós vamos adiantar mais um passezinho Para a nossa situação profissional Para a nossa família, para a nossa vida Para o clube, então vale a pena Porque depois, eu estou sempre fazendo Depois não adianta Depois do jogo não adianta Então marca, amassa, joga Inteligência para jogar futebol E prazer Esse negócio vai passar muito rápido, eu estou falando com alguns Então curte o momento, aproveite o momento Tá legal? Que Deus orgulhe em vocês Vamos jogar bola Vai começar, falta um detalhe Tá legal Agora joga Vem cá Bora Bora Bora, bora O que lindo Foi, foi, vai, vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho, Gil. Boa sorte, bom jogo, grupo. Estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3 rodadas. Nós trouxemos uma história que ninguém projeitava. Nossa, acreditamos pra caralho. Por que nós vamos chegar aqui. Hoje, com a vitória, deixa muito próximo. Eu tenho que tomar subjetivo. Então, é o que todo mundo tá falando. Tem que ficar ligado, focado. Desde o primeiro minuto, o cara tem que saber que aqui é nossa casa. Pode, vai. Um, dois, três. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Valeu William, boa hora. Boa! 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 Que beleza! Feliz demais, cara. Sem parar pra descrever o que eu tô sentindo. A gente sabe a importância que é a vitória pra nossa... Não é pra postar esse bagulho não, tipo. Não é pra postar, tipo. Não é pra postar, tipo. Ô, cê é louco, mano. Ficar postando, os caras ficam embaçando na minha. Vai, vai, tipo. Cê é louco. Feliz demais, cara. Sem parar pra descrever isso. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei pra isso aqui. Agradecer a Deus e o grupo também por ter me acolhido. E tá do meu lado todos os dias, todo momento. Feliz demais. E a importância da vitória é que a gente sabe do nosso foco, que é a Libertadores. Então é isso. Obrigado geral aí. Obrigado, grupo. Agradecer. Só gratidão. A gente tá cada vez se aproximando mais do nosso objetivo. Foi uma vitória importante dentro de casa. Fizemos um bom jogo. Acho que o grupo inteiro fez um jogo muito interessante. Esse é o processo, a cada jogo melhorar. E agora temos mais um jogo dentro de casa importante pra poder conquistar a nossa classificação. Ah, é importante demais, né? A gente sabia que os três pontos seriam fundamentais pra nossa classificação. Parabéns a todo mundo, né? Torcida e comissão que fez um grande trabalho pra que esses três pontos vieram merecidamente. Olha essa pressão dos caras aí. Pressão morta que falam. Pressão de Piton. Você não aguenta a pressão de Piton. Fagner. Xavier. Eu tô morto, né? Mantuan. É brincadeira. Tchau.